Olá amigos, aqui é aquele cara, muito bem acompanhado meu amigo Dude, fala Dude! Yo! Com a volta do InDebate e com a estreia do Destiny 2 aqui, sugestão do próprio Dude inclusive que fez a minha cabeça pra chegar aqui e jogar, e tá bem bom o jogo. Parabéns aí, Dude! Sou o evangelizador do Destiny. Completamente, o cara que... Já converti três jogadores pra esse jogo, cara. Impressionante, cara! O Bandy tá precisando aí de alguma coisa, é só falar comigo. E você conseguiu reviver aqui? Quer dizer, eu acho que a franquia Destiny tava bem fora da sua Herculea ajuda instalada. Eu imagino que até tava bem a franquia. Mas e a franquia Mib, Dude? Ela tá bem? Eu vou trazer até aqui a Destiny porque maravilhosamente o debate voltou porque numa linda madrugada, com um timing impecável, você me avisou que você viu Mib International. Em... deixa eu ver aqui... em 24 de outubro de 2020, você viu um filme que eu te falei que seria interessante a gente discutir coisa de um ano e meio atrás, talvez. Então... Obrigado pela serenidade e tal. Eu esperei o momento que não se falava de outra coisa pra ver o filme, cara. E aí, porra... É assim... É um filme que tem um... Tem uma... Ele dá um impacto meio complexo pra mim, né, cara? Porque eu acho que ele faz algumas coisas certas e eu gosto que ele exista, mas no fim das contas eu acho que ele não funciona muito bem, assim, como uma continuidade digna pra franquia, sabe? Eu acho que se fosse pra... Se acabasse no 3, fosse a última coisa que tivesse no universo Mib, eu acho que talvez fosse melhor, assim. E até agora com o luxo do salto temporal de a gente já ter passado um ano e pouco... Sei lá... Você lembra quando é que é o filme? Um ano e pouco, né, uns dois anos, que seja. Tanto vai. Faz um tempo já. E isso é o que importa que eu comento, que é o seguinte. Me pareceu que esse filme, ao ter um relativo flop, eu acho que, tipo... Sei que é relativo, eu acho que ele foi meio mal de bilheteria, mas ele não foi muito bem recebido, porque teve reviews ruins, não foi um sucessão que ele, tipo, primeiro quando estreou. Não foi uma parada... Assim, do que eu lembro da época que as pessoas falaram, não é que o filme é uma coisa abissal, sabe? Sim, sim. Tipo, é ok, é medíocre, sabe? Medíocre pra baixo. E nessa medíocreidade meio realmente negativa, até puxando ou é mais ou menos ou é mais ou menos pra ruim. E aí, tipo, parece que a franquia tá mais improvável de conseguir uma sequência hoje do que tava no MiiB 3. quando achei de potencial, ah, legal, fechou a história do Jay e do Kay, fechou... Você tem o desenho também pra... se você quiser um material expandido aí de MiiB, quiser ver outras aventuras, você tinha lá pensando, pô, e se fizessem outra coisa? Agora eles fizeram outra coisa e você viu que, tipo, não, eu achei que deveria funcionar melhor do que funcionou. Então, a franquia, pra mim, ela perdeu força ao sair esse filme ao invés de ganhar. E, assim, ele parece um investimento por uma perspectiva ambicioso, no sentido que, pô, vamos pegar o casalzinho aí do... quer dizer, não é literalmente um casal, mas tipo... Não, sim, mas o sentido cinematográfico, o homem e a mulher, protagonistas ali pra... Sim, e, pô, a duplinha que fez o maior sucesso no Thor Ragnarok, sabe? Tipo, botar aí pra... o novo rosto da franquia e tal e, pô, não deu certo, mas eu acho que... Cara, na verdade, eu acho que eles tentaram fazer uma parada diferente e, por um lado, eu respeito isso, porque o MiiB... pra mim, o MiiB Supremo é o primeiro, mas eu acho que o segundo... Ah, isso é pacífico, depois a gente passa até pro histórico, mas sim... Exato, mas o 2 e o 3 até que eles seguem mais ou menos nessa mesma pegada, no sentido que, tipo assim, cara, a MiiB era meio que uma alfândega, sabe? Os caras eram meio que uns funcionários do governo, assim, sabe? Tipo, e eles meio que, pô, eles se envolviam em umas aventuras e tal, mas era uma parada assim, meio, tipo, burocratas, sabe? Aham, sim. E aí, nesse filme, cara, a MiiB é meio que o M6, e os caras são, tipo, mega super espiões, assim, tipo, tem uma vibe meio... tipo, toda a estrutura da parada, aquele... Agente C, sabe? Agente C é qual que eu vi o filme há mais tempo que você... Agente C é o cara que, tipo, o nego fica até meio pensando, ah, será que esse cara vai ser o traidor? Ah, tá, tô ligado, tô ligado, sim. Aham, sim, sim. O Thor é o H e a Tessa Thompson é a M. Tá, beleza. É, tipo, e aí tem toda essa parada que é meio esse banterzinho de agente do 007, que tem uma hora que o H, ele vai pegar uma... um equipamento lá, e tem um maluco que responde pra ele, tipo, ah, H, não me venha com esse papo e tal, que é, tipo, total a dinâmica do kill com o 007, sabe? Tipo, uma parada meio... é... cara, eles tentaram realmente fazer essa parada, eu acho, nessa pegada de espionagem, e eu achei isso ruim, sabe? É, eu também não acho que acho, aham, sim, sim. Tipo, toda a parada do negócio que o... o Liam Neeson fala... o Liam Neeson é uma maneira de ter também, ah, eu gosto do... aliás, até saltando um pouco da minha memória, o Liam Neeson era a minha parada favorita do filme, porque até fazendo um apanhadão geral de sensações de... como eu falei, pra mim faz um ano e pouco que eu vi o filme, provavelmente. Na minha memória, eu lembro que a minha impressão era de que, tipo, eles tinham uma ideia legal pro caso do MiiB, que é o lance de... como é que... tinha uma... era uma espécie nova, né? Aquela de meio de controle da mente, ou de... que você assumiu o controle das pessoas? Como é que era o esquema? É, tipo, é uma parada... é... ó, a parada é a seguinte, tem um mega vilãozão oculto lá, que é a Colmeia, que é tipo os antigos mortos... Ih, Colmeia, isso, tinha esquecido. Eu gostei da Colmeia, no geral, isso que é... obrigado por ter... refrescado pra mim. Eu acho que a Colmeia é uma ameaça MiiB... coerente com o desenho, com os casos, sabe? Parece mais com o desenho, até, eu acho, do que o... Porque, no... mas assim, mas ao mesmo tempo é meio que um reboot, porque o... os insetos que o Edgar era uma raça, eles eram meio isso, sabe? Só que eles não eram tão borgues, assim, porque a Colmeia, literalmente, ela tipo... coloniza a sua biologia, sabe? Os insetos, eles meio que escravizavam o planeta, sabe? Basicamente. E aí, tipo... mas aí beleza, aí tem até um capanga lá do vilão, que são, tipo, dois malucos que... eles são meio que feitos de matéria, e eles... de energia, e eles... Ah, esses malucos, eu tipo, de novo, eu gostei do conceito, mas achei a implementação... meio... é que não deu nenhuma cena legal, esse era o meu problema maior. Eu gosto... eu entendo o que eu ia dizer, nenhuma cena é legal. E eles não têm carisma nenhum, só que eu gosto da... A entidade em si, eu vejo que poderia ter sido bom. Seria um vilão meio bi-birada. É um poder irado que eles têm, essa parada pra mim. É tipo, cara, poder maneiro. E te falar disso meio que resume quase todo o filme pra mim, porque até as coisas que eu tenho mais simpatia, eu sinto que, tipo, ah... é maneiro, mas deveria ter executado melhor do que... do que foi. Eu concordo com você, e eu vou puxar uma coisa aqui pra você, que, assim, eu senti muito vendo esse filme, e o casting do Thor, não... do Chris Hemsworth, não ajuda nisso. Pra mim, esse filme, ele é muito, tipo, o que que é um blockbuster de ação vassalo do MCU, sabe? Ah, total. E tem muito essa pegada de MCU, e isso me lembra o episódio 7, sabe, de Star Wars, É, que ele começa a botar um humor, meio Marvel, tudo é... Tipo... Os acionistas, velho, pô, Marvel dá certo pra caramba, né? Então, quanto que a gente pode botar de Marvel no nosso filme? E tu perde a própria identidade da parada, fica tal, um pouco disso, é. E aí ele fica meio que preso entre ser meio que uma parada meio 007, com essa pegada de... O Scricorio de Londres e tudo mais, e ser essa porra meio MCU com o Thor lá, fazendo... Tipo, zoando... Pô, tem até uma cena que ele pega um martelo e faz uma piadinha com o Thor, tipo... Cara, é idiota que isso exista, cara. Porra, cara, sabe? Eu peguei um negócio aqui que eu não sei o que é pra fazer. Outro objeto, o outro. É, pra levar pra casa. É, vem cá. Ah, tá, tô te seguindo. É aqui, ó. Tá. Mas... Cara, é inacreditável que exista a piada do martelo lá. Me deixa com muita raiva. Pô, e aí, um monte de luta merda com o bicho de CGI, eu achei os efeitos horríveis, cara. Tá, cara, tá muito... Cara, MiiB passava direto naqueles programas de, tipo, Saiba como são feitos os efeitos especiais, porque é uma parada foda. Tinha uns... É... Uns bonecos, tipo, de animatronics absurdos, cara. Cara, você pega, compara o... Lembra do meu MiiB internacional? Tem aquele bichinho pequeno, que eu até gosto dele. Eu também. Até porque o Kinego botou mais esforço, né? Entre os... É Pony, eu acho o nome. O nome não é, mas eu tô ligado. Ele tem um carismazinho e tal. É, ele tem umas carismazinhas engraçadas. Que eu queria que fosse o melhor do que é. Porque ele entra com tanta simpatia a MiiB, mas ele é meio pré-conquistado. Eu vejo, ah, fofinho e tal, é. Compara ele com os Vermes e com o Arquiliano do MiiB 1, cara. O filme MiiB 1 tem 20 anos, cara, esse filme. Mais, tem mais de 20 anos. Os poeta de 95, sei lá, o filme. É uma parada que bota no chinelo, cara. Os efeitos especiais do filme são horríveis, eu achei, cara. No geral, assim. E quer ver como é que o buraco é mais embaixo? Porque se você for ver, não sei se tu lembra que o MiiB 3, ele teve uma produção meio tumultuada. Vale ver, quase não saiu. Ficou mudando. Não sei se não chegou a mudar de diretor também, mas... Foi um projeto que meio que... Foi os trancos e barrancos. E os efeitos especiais do MiiB 3 já são um pouco abaixo também. Só que mesmo no 3, não chega nesse escracho de... É muito low budget essa parada aí, sabe? Pô, você pega o MiiB 3, cara. O vilão é um maluco que tá caracterizado de meio irado até, cara. Eu também gosto bastante do vilão do MiiB 3. É o Jemaine Clemente, o nome do cara. Ele é um do maluco lá do Flight of the Concords, um seriado que eu fiquei viciado e tal. Os caras são uma dupla de música e de comédia. É uma parada até meio... Meio weirdal, sabe, de certa forma. Aham. E aí, tipo... E é um vilão maneiro e os efeitos especiais, cara, Eu menino que eles são comedidos, sabe? São tipo... É, então, o que eu falei... É, tem uma esperteza em um bom uso que, tipo... Caiu a verba do MiiB, e aí tu usa pontualmente os efeitos... Ah, tá, eu vou tentar te salvar ali. Você usa os efeitos meio pontualmente conforme você precisa. É a verba bem utilizada. Você vê que caiu... Em comparação com o primeiro, que era o puta Blockbuster Arrasa Quarteirão da época. Ou seja, o filme de efeito primeiro. No 3 já não tem aquela verba e estátua, mas o pessoal usa bem. Não, não tem. O 2 também tem uns efeitos especiais bem ruins, assim, na verdade. Tem. Ele vai a ladeira baixa, até. Porque começou a ficar muito CG. Aham, sim. Tipo, no começo era uma parada feita um absurdo, assim, dos efeitos práticos. Os caras fazendo animatronics top de linha. E aí, isso até, na verdade, é uma coisa que é um problema sistêmico de Hollywood, né, cara? Aham. Hoje em dia tem um filme ou outro que o cara consegue colocar um dinheiro absurdo de um estúdio mega talentoso de CG pra fazer uma parada que seja realista aí. Aham. E o cara filma direito, usa, tipo, a iluminação pra esconder um pouco da... Isso, é. Daquele Uncanny Valley, né? O efeito do... Aquele incômodo que causa esses bonecos de CG. Aham. Mas com o Mib, esse Mib internacional, eu achei, cara, todos os alienígenas... É desagradável de ver, cara. Você fica meio mal mesmo vendo os cenários, os lugares que eles vão, os vídeos que eles encontram. Que é meio uma coisa que se perdeu um pouco pra mim na memória. Eu lembro que é uma parte que eles vão meio que numa balada pra ter um... Alguma figura... Aqui o Chris Hamdorff até pra ficar de guarda dele. Sim, sim. Cara, eu achei meio repugnante tudo lá. Eu meio que queria sair daquela balada. Tava me fazendo mal, já. Tava horrível, horrível. E, cara, e assim, a dinâmica entre eles, eu gostei da ideia que eles tiveram. Eu digo, eu também, é boa sacada. Tipo, pô, o maluco é uma incompetente, mas tem uma parceragem com o cara aí e tal. Eu gosto do cara ser meio que um herói decadente. E ela ser tipo uma pessoa que caçou a Amiib e ela encontrou a Amiib. Então, tipo, é uma inversão interessante. Deve ser que são figuras, é isso. De novo, no papel é bom, cara. É muito uma aplicação torta de um monte de coisa. Na prática, é horrível. Porque sabe umas palavras que acontecem nesse filme que eu fiquei meio perplexo? Tipo assim, cara, o agente veterano lá, que é o Thor, é um merda que não sabe fazer minimamente trabalho. E a mulher é, tipo, uma pessoa amadora que trabalhava em telemarketing, mas que sabe tudo sobre como uma estrela compactada funciona, caralho. É isso. Porque sabe, outra parada, eu não gosto, e é até chato entrar nisso, mas pega um pouco de Mary Sue na parada. Provavelmente, de novo, por ordem de executivo que não fala, pô, o que que tá em alta hoje aí? Humor Marvel? Não, ele tem um pouco esse feminismo liberal, assim, de tipo, colocar umas frases meio lacradoras, mas... É, tipo, homens de preto, a gente tem que mudar isso, hein? Cara, é ridícula essa piada, desculpa, cara. Ou não faz esse filme, ou sei lá, cara, o jeito como é tratado esse problema, entre aspas, é ridículo pra mim. É muito custo ajudando. Cara, a personagem da Tessa Thompson só não tem falhas, isso é um problema pra mim, sabe? Exatamente, é aquele efeito meio Ray da parada, que tipo, ah, o tio Barca te ama, você sabe pilotar a Millennium Falcon, que é claro que sabe, todo mundo na galáxia te dá todas as oportunidades, e pô, cara, eu queria saber, tipo... Cara, tem uma hora que ela vira pro Thor e fala assim, ah, então você quer dizer, tipo, ele, tipo assim, eles meio que tá na virada final do filme, né, que eles teoricamente cumpriram a missão, só que eles tão suspeitando que tem alguma coisa errada. E aí, tipo, ele fala, vamos lá investigar ela, ah, então você tá querendo dizer que você precisa de mim pra salvar o mundo? Aí ele fala, sim. Aí eu pensei, puta, tipo... Cara, tipo, assim, na lógica da parada, eu pergunto isso, mas tipo, na execução do filme, de fato, porque, na verdade, quem não precisa do Thor é ela, porque o botão nunca é inútil, na luta final, o que ele faz é apanhado o Leonison, é só isso, é o papel dele apanhado o Leonison, enquanto a Tessa Thompson e o bichinho pequenininho CG merda salvam o dia, sabe? É tipo, é uma parada que, cara, tipo, a parada não se resolve em momento nenhum, sabe? Tipo, cara, olha só, olha como é que, de novo, uma parada que é, tipo, boa no papel e a execução torna uma merda. Tem aquele twist de, tipo, ah, o Thor, ele salvou o mundo, eles até repetem a fala várias vezes, eu achei bem maneiro essa construção, na verdade. É tipo, sempre falam, ah, o que aconteceu lá na Torre Ape? Ah, a gente salvou o mundo, só com a nossa sagacidade e o nosso atomizador S7. Aham. E aí, tipo, eles só sabem isso, e aí, tipo, pô, é porque você foi neuralizado e tal, sabe? Aham, isso achei maneiro, isso foi bem... Isso foi bem maneiro. Aliás, isso até meio que quase salva o filme do final, o P&D, é mais confuso, porque pra todos os problemas que eu tinha, essa viradinha boa, e aí todo... Até tem um golpe baixo emocional deles cumprirem a missão e depois tá com o teminha do sucesso do MiiB, da missão resolvida aí, o mesmo teminha do final de todos os filmes. Não, então, cara, eu vou chegar nessa parte da trilha sonora, porque você vai estar pensando muito, na verdade, depois de ver o filme, mas, tipo, cara, mas olha só, cara, pensa dessa forma, assim, essa parada do Thor, olha como ela sabota o personagem, porque, tipo, o filme todo, você tá vendo o cara que é um merda, e você fica assim, pô, o cara é um merda, mas ele salvou o mundo. E aí, no final, você te estoga que o cara, na verdade, não salvou o mundo, ele só era um merda. Aham, sim. Só que, na verdade, ele não era um merda, e não era, tipo, a história dele não é, tipo, a história dele não é, assim, ah, o Thor é um completo incompetente, e nego pegou ele pra mentir pra ele, porque ele seria inocente suficiente pra acreditar nisso e tal. Não, ele era um cara que todo mundo achava que era bem promissor e tudo mais, só que isso não é mostrado, cara, no filme, em momento nenhum. É muito corrido nesse sentido, sim, é um tipo de coisa que talvez ele já deve conhecer o personagem um pouco antes. O Thor, ele só faz merda no filme, e ele vive de glória passada. Aí, no final do filme, eles falam, então, sabe essa glória passada? Mentira. Porra, então o cara é um merda, o filme todo, sabe? E aí, no final, ele é recompensado por isso. Ele diz, ah, não, o Leon Nisson, em off, ele falou pra mim que você era foda. Porra, escuro, caralho, quem é isso, cara? Mas é muito essa parada de, tipo, você não conheceu as pessoas, cara, é muito ruim você contar o passado de alguém, ao invés de você só mostrar, sabe? Porque se você mostrar e passar tempo com ele, você teria empatia pelo cara, entendeu? E aí você volta pro MIB 1, e tipo, cara, tá tudo ali, porque o Kay é um cara foda mesmo, e durante o filme todo você vai descobrindo quão foda ele é, sabe? E o Jay, ele é tipo, ele não é um fodão assim, ele é só um policial que o Kay, ele viu uma coisa nele, sabe? Sim. Ele viu um, mesmo antes do Redcon que rola no MIB 3, Que é maravilhoso, e depois a gente vai falar disso também. É, perfeito, é foda. Talvez o melhor exemplo de Redcon que eu conheço, mas depois a gente fala disso aí. É, é absurdo. Ele vê se, talvez, é um melhor, ou pelo menos tão bom quanto, são as paradas que o Damien Lindelof fez no Watchmen. Concordo. Porque ele coloca umas paradas nisso. Que caminho feliz do papo, obrigado, MIB. Vamos ligar pra alegria, foi muito, foi muito MIB internacional já, tá? É, no fim das contas é um filme medíocre mesmo, cara, que tem umas ideias boas. Pra tudo de bom que ele faz, ele erra a outra parada, então é difícil. E tem mais uma coisa que eu preciso puxar antes da gente voltar, porque isso vai amarrar depois. É a parada filha sonora que você falou. Ah, sim, verdade. Tipo assim, é óbvio que ele meio que, de certa forma, ele é obrigado a usar o tema, sabe? Aham, sim. Tipo, não tem como, você vai fazer a parada e usar o queiminho lá. Só que, cara, o filme não merece esse tema, cara. Concordo. Esse tema do Danny Elfman, ele implica um certo aspecto contemplativo que os filmes originais tinham em relação ao cosmos, sabe? Que inexiste em absoluto nesse filme, é um negócio surreal, cara. Que inexiste completamente. É um filme que não tem nenhuma fascinação com o espaço. É só uma fonte de pessoas esquisitas pra ter ação de espionagem na Terra, sabe? E sabe por quê, cara? Porque essa porra aqui, executivo fazendo filme, filme meio Marvel aí. Que contemplação que vai ter nessa porra? Não tem, cara. Ele não tem nenhum interesse em questão filosófica e nada ali. O filme não tem nada a dizer. Tipo, quando o primeiro filme tem a parada, tipo, pô, é sempre o parceiro do Kay, você sempre olha pras estrelas e tal, imagina, não sei o quê. Porque, tipo, tem toda aquela parada bonita e aí culmina na parada foda do final lá com o jogo de... Paninha de Gude lá, é, aham. Do cósmico dos alienígenes, sabe? Sim. É por aqui? Eu vou conseguir achar um caminho. É por aqui, é por aqui sim, ó. Ah, por aqui, tá, tá. Não, e que não só é maravilhoso nisso, mas você já tem o... Não sei nem se é um... Tá, eu vou falar foreshadowing, mas mal é. Com a galáxia, você tá no cinturão de hora, então você já tinha o precedente. Você já tá contemplando dali, que é tipo a coleirinha do gato lá, já tem o objeto mais desejado de tudo. Então você já coloca meio em perspectiva tudo, já vai meio parando pra pensar de lá e depois você usa na ceninha final de novo. Mas botando a gente na equação, é muito legal isso. E todos os outros filmes do Mib, antes do International, puxaram bem isso. Puxaram. Até o... Trazer pra minha alegria uma corrente peculiarmente minoritária, porque... Muita gente tem birra com o Mib 3, que eu já discordo de cara, porque eu acho... Em primeiro lugar, a birra que existe com o Mib 3, deveria ser aplicada no Mib 2, que é um filme muito falho também. Sim, sim. Então, tipo, a galera tem mais má vontade com o Mib 2 que com o 3, e eu não entendo isso. Simplesmente não dá pra mim. Eu não entendo, é tipo, eu até poderia teorizar que a má vontade com o Mib 3 vem de uma antipatia ao Mib 2, mas realmente parece que as pessoas odeiam mais o Mib 3 mesmo. Aham. Não sei porquê. Sendo que o Mib 3, a gente já falou, tem vilão, melhor, então já ajuda aí. Toda a ideia da viagem no tempo é legal, porque é uma coisa básica de sci-fi, mas não tinha sido usada na série ainda, então legal você ter um episódio, um filme no caso. Mas tudo pra mim é meio episódico, porque voltando até pro desenho, eu pauto muito por Mib, tipo, qual é o caso? E aí, esse aí é o caso da viagem no tempo, sabe? Sim, sim. Exatamente. É todo o episódio assim da viagem. Aham. E aí, tipo, então você tem o caso bom, você tem o vilão bom, e eu gosto muito daquele personagem que vive as múltiplas... Eu adoro esse personagem, cara. É um dos melhores, apesar de Mib, pra mim. E aí, a corrente, talvez, minoritária máxima, talvez até pra você, mas pra mim é muito tranquilo. A minha cena favorita de Mib é o... é a última coisa que acontece no Mib 3, porque eu gosto pra caralho da cena que o Jay e o Kay já estão... Você já teve a Redcon, que a gente vai falar daqui a pouco dela, e aí você tá o Jay reencontrando o Kay lá no restaurantezinho deles, meio emocional tudo. E aí tá esse carinha aí, dimensional, lá do... sentado, do lado deles. E aí ele fica na... termina com... Ah, essa é a minha linha temporal favorita. A não ser que essa seja a linha que o Kay esquece e dá a gorjeta. Aí ele sai e não dá a gorjeta. Aí corta pra cena exterior lá, você vê a Redcon, vai cair um meteoro, vai explodir a terra. Aí o Kay volta, dá a gorjeta, aí o meteoro bate num satélite e a terra salva. Cara, tudo de Mib tá resumido nessa cena pra mim. O cara que fez esse filme, eu não sei nem se é a mesma equipe dos outros, eu não sei o mesmo. Eu acho que é do cara do primeiro mesmo, eu acho, até por isso que entende, mas eu posso errar. O cara entende a franquia, cara. O primeiro filme é muito especial pra mim, cara. Eu realmente gosto de demais nesse filme, porque... Eu acho impecável, cara. É um filme nada a ver isso aí, o primeiro. É um sci-fi, tipo... Pô, ele tem o Will Smith, que é tipo o cara que tava numa escalada, assim, de estrelada absurda na época, sabe? O cara tá com carisma puro. Tipo, vários personagens irados, assim. Tipo, tinha aquele cara, o... Jibbs, que era o dono da loja de penhores, que era o cara que foi regenerado e tal. Que também tinha no desenho. O Frank Bulldog, porra, os... Caraca, cara. Os Verges, cara. Os Verges eram demais. E todo o senso de humor, cara. Tudo no Mib 1 tá muito perfeitamente alinhado. E a estética, cara. Aquelas cenas que eram dentro da Mib, que tinham vários alienígenas diferentes, eram irados. E aí, tipo, tinha aquele parto lá do bebezinho polvo, sabe? Aham. Cara, que cena... Tudo é maravilhoso nesse filme. Tudo vai falando e eu vou sorrindo. É, não, cara. Esse filme realmente é, tipo... E a entrevista sonora do Daniel é imerecida demais, né? Porque, tipo, tem esse aspecto meio contemplativo e lúdico de tudo, sabe? Acho muito maneiro. E ao mesmo tempo, é, tipo, puramente irado também. O maluco usa bem a linha de baixo, tipo, geral de terno, estiloso, iradão. O maluco, pô, fazer a linha de baixo, foda aqui pra ser o tema dos Man in Black. Sim, e aí que ainda fechava com, tipo, Nodd Ahead, fechava com o Diggie Reed It, sabe? Tipo, Man in Black, sabe? Porra, isso é sinistro. Cara, é uma... Tudo esteticamente é muito fácil. Eu até li uma história uma vez, acho que até no... Não sei se foi numa biografia do Douglas Adams. Eu acho que foi, mas eu posso estar falando merda. Mas independente disso, a história é documentada. E tem um lance que, tipo, o Douglas Adams, que a gente gosta pra caralho também. Talvez a gente até... A gente até deve fazer o episódio dele. Sim, sim, tá bom. Mas o... Tem um papo de que o Douglas Adams ficou muito insatisfeito com a existência do filme do... Do Man in Black. Falando, pô, eles tiraram um monte de coisa do que é do Mochileiro e tal. E eu acho que tira, assim, e aí é até uma certa injustiça, porque... O filme do Man in Black, em alguma medida, é o que o filme do Mochileiro deveria ser. Sendo que o próprio Douglas Adams fez o filme do Mochileiro. Então, desculpa, Douglas, se você não conseguiu fazer o seu trabalho tão bem, assim, sabe? Tipo, você fez uns livros de foda, mas... Na hora de fazer um filme, o Man in Black é um filme do Mochileiro melhor que o filme do Mochileiro. Acontece, sabe? Não, é total, é... Tem que se inspirar mesmo no que é bom. Então, parabéns aí. E eu acho que faltou criatividade, de pensar os gadgets. As paradas que tinham no Mib 1, 2 e 3 eram muito mais maneiras. Tipo, o próprio grilo barulhento, cara, é uma arma de sci-fi, assim, demais, cara. Tipo, é muito icônica, sabe? Sim. Tipo, é uma arminha minúscula que dá um coice que você é arremessado longe, sabe? Brilhante, cara. Muito bom. E serve de piadinhas boas também, tipo, desde o Jay ficando bolado, de receber a arma, você fala, um arsenal irado de arma gigante. Aí fala, pô, vai me dar essa arminha merda aqui mesmo? Aí vai depois fazer o disparo, é isolado, é muito setup de tudo, é muito bom. E o senso de humor meio bom do Kay, porque ele sempre coloca o Jay pra se ferrar por causa da... Tipo, como ele é afobado, sabe? Tipo, quando ele bota a turbina no carro, aí o carro vira de casa pra baixo e o Jay cai no terra, que não botou o seguro de segurança, sabe? Cara, maravilhoso. E aí, até pra amarrar na minha alegria do Redcon, que a gente não falou, cara, final do Mib 3, pra mim, que coisa emocionante, cara. É uma coisa que fica até meio rendido no brilhantismo do Redcon, tipo... Sem dúvida, cara. O filme 1 já era perfeito, e aí se tu vê o 3 e volta pra ele, você fica, ah, pô, que mágico, que bom que o nego fez isso aqui. E agora, nessa altura, já não é spoiler, porque, pelo amor de Deus, década do filme aí. É, não, o filme já... No final do 3, você vê como é que o pai do Jay morreu, e aí você puxa até que tinha no primeiro Mib, o Jay boladíssimo de ser neuralizado, falando, pô, não vai apontar isso aí pra mim, não. Fala assim, você já me neuralizou nisso aí? Aí fica paranoico pra caralho com a parada. E aí você volta no 3, vendo, não só neuralizou, mas neuralizou pra caralho, pra salvar a criança, porra, bonito pra caralho, cara, que isso? É, não, é, é uma parada muito... É tipo, é muito valorizado com esses personagens, cara, porque a parada, eles são muito bons, a dinâmica entre eles funcionou muito. E é, tipo, é uma dinâmica até meio comum, assim, tem uma pegada meio body cop, sabe, não deixa de ser um pouco, tipo... Sim, sim. É, mas isso que era maneiro, cara, é, tipo, o Mib e os caras eram meio com os tiras, sabe, e eu achava isso maneiro. E essa parada de geral ser espião, isso me deixa meio, ah, cara, preguiça, sabe. Porque, pô, eu lembro, cara, que quando tinha, quando tinha alguma ação, o Jay, que era o cara mais homem, ficava todo cansado pra caralho, porque o cara era um policial, cara, sabe, porque o cara não tava preparado pra... trocar porrada com a menina, eu torno, pô, o cara troca aí, toma porrada, tá de boa, levanta aí, só me machucar ali na cara. E uma parada que eu quero puxar pra também falar, cara, a gente até mencionou, morri aqui, a gente mencionou por alto, que agora o chefe tá sinistro. O desenho, cara, o desenho, cara, é muito bom. Ah, sim, nossa. Tipo, ele expandia muito a mitologia da série, cara, e tinha um episódio muito maneiro, uns casos muito maneiros, e respeitava muito a forma como os personagens eram no cinema, mas, tipo, desenvolvia mais eles, porque eles tinham mais tempo de se relacionar, né. Sim, eu lembro um dos episódios que eu gostava, não sei se tu lembra, é um que até mostra o Kay, que ele tava a caminho de um encontro, levando flores pra interesse romântico dele, quando ele se vê envolto no episódio, tem que fazer contato com os alienígenas, tu lembra desse? Aí tem a fotinho lá dele entregando flores pros alienígenas, aí a flor que ele entrega pros alienígenas, na real, ele ia entregar pra mulher que ele ia encontrar lá. Ah, é verdade, é verdade. Olha o arzinho irado pra expandir o filme, sabe, muito maneiro. Total, total. E aí, tinha um vilão maneiro, eu achava, no desenho, que era o Alpha, não sei se você lembra, que ele era meio que o primeiro agente da MiiB, e o cara ele meio que começou a se modificar geneticamente, virar cada vez mais um alienígena, isso é um personagem bem maneiro, assim. Cara, tinha várias espécies maneiras, tinha uns cara meio que, tipo uns crustáfios lá, esqueci para o... Cara, eu posso estar confundindo, é que, tipo, tem um episódio que tem um... Tipo, se o bicho vomita em você, você vira, tipo, como se fosse uma recompensa química em cima de você, e aí todos os bichos daquela espécie vão tentar te matar, sabe? Ah, eu lembro disso. Eu não sei se esse bicho que eu tô falando faz isso. Eu também não sei se é ele, mas aí o Jeyer até, tipo, toma uma cuspida, e aí o episódio todo é, tipo, tem o Jeyer tentando proteger dele. Aham. E aí pra botar o legado sonoro também, cara, abertura do desenho fora de série também, cara. Ah, é, sensacional. Sensacional a música. E não é do Daniel Elfman, né? Eu acho que ele já botou um tom totalmente diferente. Não, não, a legado sonoro desse desenho é, pegou uma vibe totalmente diferente. É muito mais tecnológica. A Habib, no geral, no desenho, é muito mais tecnológica, mas ali eu acho que funciona. Sim, sim. Porque ele tinha esse traço meio E1 Flux, sabe? Que é, os caras meio alongados e tal, eu acho que isso funciona. Cara, que tava na hora de algum serviço de streaming botar esse desenho, que eu veria amarradão hoje. Total, eu peguei e vi um episódio no YouTube esses dias, que eu achei do lado. Aham. Ah, legal. Vamos ver se a gente... Mas é, total upload ilegal, né? Sim, sim. Não, mas YouTube, às vezes, é bom... Quer dizer, seria bom até se ficasse no ar sempre, aqui, momento uncap, sem direito autoral, nada. Mas, cara, esse desenho tá disponível em lugar nenhum, sabe? Então, porra, deixa lá. É, cara, qual o dinheiro que eu tenho com essa porra? É, se tu tiver interessado em vender isso aí pra Netflix, pra Amazon, ok. Então vende logo, mas privada de ver, porra, tô com a vontade de ver o desenho agora, não tem lugar nenhum aí, então... Pô, isso é um saco, cara. Isso é o problema que, assim, o cinema passa também, mas a TV é muito mais problemática nesse sentido, cara. Pô, tem um monte de desenho que eu vi quando eu era criança, e eu, tipo, ficava sempre pensando assim, pô, eu queria ver um episódio dessa parada pra ver se envelheceu bem, sabe? Sei lá, sei lá, e aí, tipo, sei lá, Swat Cat, sabe? Pô, eu vi como eu vou ver Swat Cat hoje em dia. A abertura você que envelheceu bem. Ah, me trouxe duro. Ah, eu também. Cara, vamos deixar de saideira, essa morte miserável aqui, nosso fracasso. Nosso fracasso terminou com um gosto bom, pelo menos, relembrando coisas boas de MiiB. Então, a gente, dude, obrigado pela sua parceria, pelo menos eu acho que a gente é uma boa dupla. Pelo menos eu fico feliz com as nossas missões. Se o Thor e a Tessa Thompson não conseguiram, eu acho que a gente cumpriu a missão de celebrar a MiiB bem aqui. Exatamente, é uma franquia que, pô, merecia mais do que esse último filme aí, cara. Mereceu, pelo menos o nosso vídeo existe pra celebrar um pouco. O filme não celebra, mas a gente celebra. Então, dude, obrigado pela companhia aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele abraço aí pra todo mundo. Até a próxima. Valeu, abraço.